Olá, irmãos e irmãs! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mensagem de Urwanda. E neste vídeo, trazemos uma poderosa reza de proteção contra todos os perigos na força do guerreiro de Arwanda, nosso pai, Obo. Gratidão profunda aos irmãos e irmãs por apoiarem cada vez mais o nosso canal. Chegamos aos 3 mil inscritos. Pedimos que continuem a apoiar e ajudar a aumentar a nossa família de amor e axé, deixando o like no início do vídeo, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações. Agora, sem mais delongas, firmemos nossos pensamentos à Arwanda para juntos chegarmos a pai. Pai Ogum, pedimos permissão para chegarmos até vós num ato de socorro e na certeza que possamos ser envoltos por sua força de proteção acerca dos perigos que nos rondam todos os dias. Bravo guerreiro que nos inspira a retidão dos caminhos e nos dá a coragem necessária para superar a todas as adversidades que possa interceder por nós que, nesse momento, nos encontramos fragilizados e acuados pelas ameaças visíveis e invisíveis que querem nos impedir de seguirmos adiante. Poderoso e invicto soldado de Deus, que possamos nos ver protegidos contra todos os mares e que nossos inimigos, tanto dessas quanto de outras vidas, passem a nos ver como autoridade esperante elas, distanciando-os de nós para assim conseguirmos retomar a nossa caminhada. Que ainda, Pai Ogum, possamos nos inspirar em sua bravura e coragem para nunca nos deixar abalarmos pelos desafios que, por mais orgulhos que sejam, não sejam comparáveis à vossa força protetora, paternal e titânica. Que no aço indestrutivo de vossa espada possamos nos fortificar e também nos tornarmos cada vez mais indestrutíveis a cada batalha vencida, a cada desafio e a cada obstáculo superado. Que no seu escudo estejamos sempre resguardados de qualquer alfanje que queira nos acertar de forma fortuita e sorrateira. Que através do aço de sua forja possamos sempre reconstruir nossos alicerces de evolução de forma que nenhum mal venha a nos cometer. E que no seu senso justo e legislador possamos aprender a seguir os nossos caminhos com coragem e perseverança, impedindo que qualquer temor, medo e insegurança venha a nos abalar. Que possamos, através de vós, Pai Ogum, nos prepararmos dia a dia e hora a hora para os desafios. Na certeza que superaremos a todos os perigos através de vós como nosso general nas batalhas da vida. Contamos em vós, poderoso, corajoso e bravo Ogum. Que através de sua força, sabedoria e bravura possamos ter os nossos corpos fechados contra qualquer perigo e que seu axé e proteção possa abençoar a todos os filhos de fé. Sarawá Ogum, Ogunhê, meu Pai. Salve o Guerreiro de Arguan, Ogunhê. Muito obrigado, irmãos e irmãs, por ficarem conosco neste vídeo até o final. Se esta reza lhe foi útil e veio na hora certa, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Se você gostaria que orássemos por você em nossos trabalhos, deixe nos comentários que lembraremos de todos os irmãos e irmãs que precisam de auxílio neste momento. Que a força de Pai Ogum inspire a bravura e a coragem aos irmãos e irmãs de fé. Axé a todos. Axé. Axé.